Oi, gente! Bom dia, tudo bem? Bom, gente, hoje é quarta-feira. Agora são dez e pouquinho da manhã, tá? Acabei de levantar, coloquei o José na perua e aí deitei, fiquei mexendo no celular. Quando foi sete e pouquinho, comecei a cochilar, acordei agora nove e meia. Na verdade, a gente não dorme direito, né? Porque eu coloco o meu celular pra despertar oito e meia, né? E aí o celular desperta... Não, na verdade, nada desse celular despertar. Eu falei assim, não, devo estar pensando, né? Tipo, deve ter passado da hora ou o celular, tipo, não despertou. Só que não, o celular despertou oito e meia, eu falei assim, ah, dá tempo de dormir até as novas, né? Aí fui, cochilei mais um pouco, aí acordei, levantei nove e meia. Aí mandei mensagem pro meu marido pra ele trazer pão, aí ele falou que tava fazendo umas corridas, não ia dar pra tempo vir, não ia dar pra vir agora em casa, né? E aí tinha pão puma aqui, tinha um pão de ontem, né? E a gente tem um saco de bolacha que a amiga nossa deu, ali é um saco de bolacha, é... Como é que fala? De sal, entendeu? E aí, é... Ela deu pra mim e deu pra nora dela, né? Que o Luciano que mora aqui. Ela sempre traz alguma coisa pra gente. Aí eu falei assim, então vou tomar café com... Com bolacha, só que tinha pão puma aqui, ainda tinha um pão, eu esquentei e tomei café. Não tava afim de subir. Porque aqui em cima, gente, tem o pão, ou tem o mercadinho. Aí aqui, mais pra frente, tem um pão também, uma padaria. E aí, no final da rua, tem outro mercadinho. Só que os pãos não são bons. Sabe aquele pão que eu acho que eles assam e aí, tipo, não vende tudo e aí depois eles quentam e vende tudo de novo? Sabe? E aí, eu só compro mesmo quando não tem jeito. Mas, tirando isso, a gente desce lá pra baixo, pro mercado, que é maior, né? Aí o pão de lá já é melhor, entendeu? Eu, antes de outro mercadinho, vendi o pão muito melhor do que esse outro mercado que a gente compra, né? Lá pra baixo. Só que ele faliu, fechou, né? E aí, não tem mais pão lá. E aí, o único pão que pra mim presta é o de lá de baixo. Sabe? Aí tem uma padaria lá pra baixo, que é Montésimo, e tem o mercado que tá cara. Não é mais tá cara, é Rede Plus, né? E aí, a gente compra pra lá, entendeu? Mas, aqui pra cima não é tão boa, não, entendeu? E aí, eu não queria descer lá pra baixo, porque o pão daqui, meu marido não quer comer, entendeu? E, às vezes, nem eu quero comer também, porque a gente vai... Ainda mais uma hora dessa, se for cedo, você ainda pega o pão esquentado, quente. Aí, tem o mercadinho aqui pra cima também, que é muito bom o pão também. Só que, pra mim, ir a pé, né? Demora um pouquinho. Então, eu teria que ir de carro, entendeu? E aí, às vezes, quando o meu marido... Às vezes, eu tô subindo pra comprar pão lá em cima. Aí, meu marido, às vezes, tá chegando de carro. A gente sobe lá rapidinho, compra o pão quentinho, gente. Quentinho mesmo, tá? Acho que tem uns três mercadinhos por aqui, que os pãos são muito bons. Mas, a maioria tem que ir de carro, né? Tipo assim, não é longe, mas pra ir a pé é uma caminhadinha, né? E é isso. E aí, a gente tomou café aqui, ó. O que tinha. E agora, o que eu vou fazer? Vou me trocar. Vou descer lá pro salão. Porque ontem eu tava fazendo a minha unha. E aí, eu não terminei de fazer a minha unha, que a gente foi buscar a Júlia. E aí, depois a gente subiu, eu nem fiz. Aí, falta o pé direito fazer. Terminar o pé direito. Eu vou ver se eu tiro a cutícula da minha mão. Ó como quebrou minhas unhas tudo, gente. Quebrou dessa mão aqui, ó. Depois desse daqui, eu acabei cortando todas. Entendeu? E é isso. Mas já tão crescendo, já. Já já vocês vão ver que ela vai estar imensa, tá? E é isso. Eu vou mostrar um pouco do meu dia pra vocês. Não sei se eu falei. Hoje é quarta-feira, né? E aí, hoje tem o negócio lá do curso, né? Do José, né? Tipo, esporte. A gente vai, tá? E é isso. Vou mostrar aqui o meu dia pra vocês. Espero que vocês gostem, tá? Eu vou descer agora há pouco. E aí, quando eu subir, eu ainda vou fazer almoço. Vou ver se eu faço mais um pouco de arroz. Aí, eu tirei músculo ali. Tanto pra cozinhar, quanto pra gente almoçar, né? Pra gente comer, quanto pra cozinhar legumes pro José, né? E aí, eu tenho batata, chuchu e abobrinha pra me cozinhar pra ele, sabe? Pra congelar, tá? E é isso, gente. Aí, eu tenho filé de melusa ali, na panela que eu fiz ontem pra ele jantar. E aí, quando ele chegar, eu dou pra ele, tá? E ontem, gente, ele ficou o dia todo sem fralda. Deixei ele antes de ontem, deixei ele ontem o dia todo sem fralda. Antes de ontem, eu até comentei com vocês, né? Foi no último vlog, que ele, tipo, queria que colocasse a fralda. Aí, eu percebi que ele tava querendo fazer xixi, sabe? Aí, fui e coloquei na privada. E ontem, ele ficou o dia todo e eu sempre ia levando ele pra fazer xixi. Eu sempre faço isso, entendeu? Mas, às vezes, na correria, é mais fácil a fralda. Porque, às vezes, eu posso estar ocupada. E a gente ocupada, a gente, né? E aí, eu sempre coloco fralda nele, tá? E é isso. Aí, hoje eu vou... Aí, eu vou descer pra lá pro salão. Já, já ele chega praticamente, porque é dez e pouquinho. Então, ele chega lá pra umas onze e meia, tá? E é isso, tá? Vou mostrar aqui o meu dia pra vocês, tá? Espero que vocês gostem, gente, tá? Curte, compartilha, se inscreve no canal você que ainda não é inscrito, tá bom? Vida real, gente. Vida real de mãe, tá? Ai, de dona de casa. Que cansa. Meu Deus do céu, né? E é isso aí. Tá bom? Bora lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí a Júlia foi pra escola já, e aí eu sempre falo, né, que quando ele fica bastante cocôzinho, ele fica com ânsia de vômito, desde ontem ele tá assim, né. E aí eu falei pra ele que ele só ia sair do banheiro quando ele fizesse o número dois. E aí ele fez, né, tipo, como ele tinha tomado café da manhã, muito cedo, eu não sei se ele almoçou na escola, né. E aí eu dei comida pra ele lá dentro do banheiro. E aí ele comeu comida, né. No chão dele comia, tipo, demorou um pouquinho, ele fez, entendeu. E aí já troquei ele que a gente vai sair, né. E aí troquei ele. Aí, meu marido saiu pra fazer corrida, já já ele vem, que ele tem metas hoje pra bater, né. E aí, é... Vou fazer um suco de maracujá. A pessoa já tá com sono. Olha, Deus. E aí a pessoa não dorme direito de noite, porque eu fico morrendo de medo, gente, de... É, não ver o despertador, ou de acontecer alguma coisa com o despertador e eu não ouvi. E aí a tia da pílula chegar e o José não tá pronto porque eu perdi a hora, sabe. Eu não gosto de dar trabalho pra ninguém, sabe. E aí, às vezes, eu nem durmo direito. Ai, Senhor. E aí, quando o José vai pra escola, às vezes, eu pego e durmo, entendeu. Antigamente, não. Antigamente, eu ia fazer o quê? Eu ia fazer caminhada, né. Ano passado, fazia caminhada. Só que agora, gente, o que acontece? Os dois estão em horários diferentes, né. A Júlia tá de tarde e o José tá de manhã. Então, tipo, eu fico com receio de largar a Júlia aqui sozinha e fazer caminhada. Porque o meu marido sai pra fazer corrida, né. E aí, eu tô nesse dilema aqui, entendeu. De não fazer caminhada porque tenho medo de deixar a Júlia sozinha em casa. Então, assim, ninguém mexe aqui em casa, né, gente. Tipo, as casas são bem altas, né. E aí, ninguém mexe aqui. Não tem como subir. Mas, do mesmo jeito, eu fico com medo, sabe. Ai, ai. Ai, meu Deus. E é isso. Aí, eu fiz aqui um arrozinho, ó. Aqui nessa panela. Eu vou virar a câmera que eu mostro melhor, tá. Aqui tem arroz que eu fiz. Gente, eu não consigo gostar desse arroz. Juro pra vocês. O outro arroz, né, o branco, a gente come. A gente sente aquele gosto de tempero, sabe. Bem temperadinho. Tipo, um dente de alho já dá gosto no alho, né. Aqui eu coloquei dois. No alho, não. Um dente de alho já dá gosto no arroz. Esse daqui, não, gente. Coloquei dois dentes de alho. Ele não pega gosto. Aqui eu tenho peito de frango que eu cortei, né. Fritei, eu quero comer. Peito de frango, não quero comer o que eu fiz. Aqui eu já fiz os legumes do José. Ó. Aí, aqui tem músculo, né. Batata, chuchu e abobrinha, tá, gente. Tem músculo aqui no meio, tá. Aqui tem um pouquinho de feijão. Vou almoçar. Aqui tem um pouco de filé de melusa, tá. Que eu tinha feito assim, picadinho pro José. E aí, só que o José não comeu, tá. Foi ontem de tarde. E aí, ele comeu aqui, ó. Caldinho de músculo que ainda não tinha cozinhado bem. Aí, eu coloquei só o caldinho porque os legumes dele ainda não estavam prontos, ó. Tá vendo? Músculo. Deixa eu ligar o flash. E parece que assim, ele tá bem cozidinho, gente. Ó. Tá vendo? Eu mandei a foto pra minha amiga. Pra mostrar pra ela o colorau que ela me deu. Que a mãe dela mandou do Paraná, né. E hoje que eu comecei a usar ele. Porque eu tinha ainda que eu tinha comprado na feira. E aí, eu mandei a foto pra ela. Aí, ela. Ai, que delícia. Aí, eu falei. Mulher, eu tô te mandando a foto do... Que eu... Que tá bem vermelhinho. Não é pra tu falar que tá gostoso, não. Que delícia. Aí, ela falou. Ai, é porque eu amo moela. Aí, eu. Tonta. Isso não é moela, não. Isso é músculo. É músculo. Porque como eu pedi pra cortar, né. Aí, o... O rapaz picou pra mim. E eu cortei bem pequeno, gente. Porque músculo demora muito pra cozinhar. Então, eu cortei. Além dele vir picado, eu ainda cortei. Sabe? Em fatias mais finas. Porque... É... Eu tinha que dar comida pra ajuda. Só que eu esqueci que tinha... Frango temperado, né. Aí, eu fritei frango. Ela comeu. E agora que o músculo ficou pronto, ó. E ela achando que era moela. Não é moela, não. É... É músculo. Entendeu? E é isso. Agora eu vou almoçar. Né? Seu José tá aqui, ó. Tá assistindo. Eu não arrumei nada hoje, gente. Ó. Cama, nada. Ó. Fala oi. Não. Ai, tá bravo. Tá? E é isso, gente. A gente vai sair já já, né. E aqui tá o suco. Eu vou almoçar rapidinho, tá? E é isso. Eu vou esquentar o filé de frango. Eu vou esquentar o feijão. Porque eu não gosto de comer comida fria, não. Viu, gente? Tá? Não gosto de comer. A minha sogra também. Meu Deus do céu. Só que a minha sogra era meia louca. A minha sogra, ela só comia se fervesse, gente. Juro pra vocês. E assim, às vezes ela colocava um pouquinho assim, ó. De feijão. Enquanto ela não visse queimar. Ela não... Queimar assim, gente. Que ela colocava pra ferver. Enquanto não fervesse mesmo, ela não comia. Entendeu? E aí, às vezes, ela ia assistir TV, esquecia do feijão. O único feijãozinho assim, o fundio, às vezes, tinha queimado. De tanto que ela esperava ferver mesmo, entendeu? Não era morna, não. Quando ela ia na minha casa comer, quando ela tava viva, eu morava na casa de baixo. Aí ela esperava, tipo, se tivesse a comida... Eu acabei de fazer, gente. Chamei ela pra comer. Tinha que ferver pra ela poder comer. Entendeu? Era assim. Ai, ai. Mas é isso. Eu vou almoçar aqui rapidinho e já volto. Tá? Bom, gente. Ó, já coloquei minha comida aqui, tá? Ó. Tem arroz, feijão, farofa e filézinho de frango, né? Que eu tinha fritado. Eu peguei tudo. Tem uns pequenininhos. Aí tem um com osso aqui. Meu marido, com certeza, vai comer o músculo, tá? E é isso. Aí eu vou comer agora e esperar meu marido chegar pra gente poder sair, tá bom? Tô aqui, ó, tomando o suquinho. Eu só tomo, tá, gente? Depois que eu como, tá? Eu não gosto de comer bebendo. Aí depois que eu como tudo, aí é que eu bebo o meu suco, tá? É... A menos que, tipo assim, ah, eu esteja comendo rápido. Sabe quando você tá com muita fome e aí você come rápido? E aí dá aquela entaladinha, aí às vezes eu dou um golinho, tá? Mas eu só costumo beber mesmo quando eu termino de comer, tá? E aí vocês também são assim? Eu acho que é bom, gente, porque é igual o meu marido. Meu marido provavelmente é meio gordinho por causa disso. Pelo fato de beber, tipo, comer comida bebendo, sabe? Não só comida, outras coisas. E aí vai o quê? Larguecendo o estômago, né? Laciando. Então, tipo, esse mal eu não tenho. Pode ser que seja verdade, mas pode ser que não. Mas eu acredito que é verdade, porque eu vejo muitos, tipo, falando, entendeu? E quando eu trabalhava em casa de família, eu levava a mocinha que eu cuidava, né? E aí ela era gordinha também. Aí a gente levava ela na nutricionista pra passar dieta, essas coisas. E ela sempre falava que não era pra ela comer bebendo, sabe? Tipo, comer comida bebendo ou refrio ou quer que seja. Nem água, tá, gente? Falar, ah, eu vou substituir por água. Gente, é a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Tudo que você tá comendo tá virando lavagem, entendeu? Então, tipo, certo é você comer e depois você beber a sua bebida, tá? E é isso. Agora eu vou almoçar. Tchau. 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 Beleza? Maravilha. E lindo, hoje vai ser aqui, viu? Vai ser aqui fora, ó. Ali na sombra, ó. Pode ser? Não. Ela quer passar lá. Depois tem banquinho ali, Cacique. Tá, vou lá. Tá. Olha, Cacique, acabou? Ó, nesse aqui, beleza? Tá vendo? Olha pra mim. Ó. José. José, olha pra mim. Olha pra mim aqui, ó. Vai jogar nesse? Um, olha pra cá. Olha pra cá. Um. Ué, e o papel? Dois. Olha aqui. Seis e... Foi muito longe, lindo. Joga devagar. Devagar. Ó, de novo. Vou trocar a bola. Vou trocar mais pesada, tá bom? Você vai aguentar? A Cacique tem sempre que esperar. Você vai aguentar? Vê se que aguenta. Bora. Segura, assim. Você consegue aguentar? Tá muito grande. Mentiroso. Tu joga mais do que... Já jogou? Espera, na minha contagem. Segura a bolinha direito. Lá na orelha. Um. Fozinha nesse braço. Segura. Na orelha. Olha aqui. José. Um. Rapaz. Olha a cara de quem não vale nada. Ela é pesadinha? É igual a azul. Você tá todo feliz que eu tô correndo. Não é, mãe? Tá todo feliz que eu tô correndo. Ó. Segura. Ó, você tem que olhar pra pro. Tá bom? Olha aqui. Ó. Aqui. Tem que jogar aqui dentro. Olha pra mim. Um. Levanta o cotovelo. Dois. Lá na orelha. Levanta o cotovelo. Levanta o cotovelo. Um. Dois. Dois. Três. E... Aqui. Presta atenção. Eeeeh! Pra bama! Eeeeh! Eeeeh! Bom, gente, acabamos de chegar, só que não de lá do céu, né? A gente já chegou do céu faz tempo, aí a gente passou no extra que eu fui comprar alho, né? E aí depois a gente veio aqui em casa, deixou as coisas e partiu pra escola pra buscar a Júlia, né? E aí chegamos agora, tá? E é isso, gente, eu não vou gravar mais nada, eu tinha cliente agora de tarde, né? Quando eu chegar, a senhora ia mandar mensagem pra ela, mas a gente chegou tarde, né? A gente saiu de lá mais cinco horas, e aí chegou muito tarde, aí eu já tinha que buscar a Júlia, e aí minha mãe ia sair pra fazer corrida, né? Ai, ai, agora vai esquentar a comida. Você quer papá? Não. Não? Por quê? Daqui a pouco ele... Mãe, tô fome. Vou brincar. Daqui a pouco ele só tá assim, ó. Uhum, você não quer papá? Vou brincar. Você quer papá? Lidy, você quer jantar? Não. Não? Não. E aí, gente, eu não vou fazer mais nada, eu também não vou jantar, porque a gente comeu salgado agora, mas o José provavelmente ele vai querer jantar já já, né? E aí eu vou esperar pra quando ele pedir, tá? Eu vou encerrar o vlog de hoje por aqui, eu sei que eu não gravei nada pra vocês, porque eu não fiz quase nada de interessante, gente, tá? Mas como que, quando vocês gostam de ver, né? Tipo, rotina, vida real, né? Eu resolvi gravar pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, curte, compartilha, comenta, tá? E é isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo. Não se esquece de me seguir lá no Instagram, tá? Que é arroba gg2silva, sempre deixo o link do Instagram aqui, tá, gente? Sempre que eu posto, não, sempre que eu posto, eu posto alguma coisa, sempre que eu perco a vergonha, eu posto alguma coisa, tá? Mas é isso. Tchau. Tchau.